Então vamos falar com o Eliandro Santana. Oi Eli, onde você está? Olá Gizá, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Atlético e Caracas daqui a pouco aqui na Arena da Baixada. Eu falo direto da sala de imprensas, isso mesmo. Após o jogo, tanto o técnico Tiago Nunes quanto o Noel São Vicente da equipe venezuelana vem para cá para o pronunciamento aos veículos de imprensa. E a gente veio para cá. Hoje eu começo essa matéria em casa. Isso porque a nossa conversa vai ser aqui pertinho. O especial desta semana começa ao lado da BR-277, o bairro que primeiro teve o nome de Nova Polônia. A história de hoje é Alve Verde. E o marco da colonização polonesa aqui na região foi este local que eu estou, que no ano de 1880 recebeu a visita de Dom Pedro II, que estava na companhia do Genro, o conde de Orleans. E este foi homenageado com a construção da paróquia Santo Antônio de Orleans. Um dos principais atrativos de Santa Felicidade é o bom vinho. Mas se você pensa que a colônia famosa é apenas culinária, está enganado. Jogo truncado, gramado molhado, placar fechado. O 0x0 não agradou nem iguaçuanos e nem triestinos. E no fim, quem comemorou foi o líder Vila Fani, que venceu mais uma e segue na ponta da tabela. Ao longo desses mais de 17 anos de trabalho, a APAC contabiliza números expressivos com várias conquistas. Daqui, saiu até campeão sul-americano. E os 80 anos de história do Trieste Futebol Clube agora estão retratados aqui na sala O Campeoníssimo. Só falando em troféus, são 196. Como foi reunir tudo isso, Marcos? Os torcedores da capital paranaense deram um colorido especial às arquibancadas e cadeiras do estádio Couto Pereira. Porém, a atmosfera foi muito diferente do que todos gostariam de ver. Se no futebol profissional a grama sintética gera muitas dúvidas e desconfianças no futebol amador aqui de Curitiba, ela já foi implantada e vem trazendo ótimos resultados. Indiscutivelmente, Alex foi um daqueles jogadores fora de série. Mas uma polêmica. Ou melhor, podemos considerar uma injustiça marcou a carreira do Camisa 10. Não ter disputado uma Copa do Mundo. Quando o assunto é futebol, o povo aqui de Joinville não anda muito animado, não. Afinal, o Jack é o vice-lanterna da série B, não vence a nove rodadas, já teve três treinadores na competição. Em 15 jogos aqui na Arena Joinville, foram apenas duas vitórias. Ou seja, o rebaixamento à série C parece inevitável. Mas olha só, mesmo com o frio, a ordem é deixar a preguiça de lado. E se você, assim como eu, está um bom tempo inativo, sabe qual é a melhor hora para retomar os treinos? Já. É já. Deixou para trás os argentinos do New Year's Old Boys e agora enfrenta o Penharol. São 50 títulos uruguaios, cinco Copas Libertadores da América e três títulos mundiais. Ou seja, uma equipe tradicional do futebol sul-americano e mais uma pedreira pela frente do rubro negro. Olá, boa noite para você que acompanha a Paraná Educativa. Estamos chegando ao vivo neste domingo, 14 de outubro, trazendo para você tudo o que rolou na rodada do Campeonato Brasileiro e os times paranaenses em campo. Confere aí os destaques de hoje. E aí E aí E aí E aí Gracias por ver este vídeo. E agora o Tobi, torcedor coxa branca, sente saudades desses nomes com certeza. E a gente fica por aqui, mais esporte você confere nesta segunda-feira a partir do meio-dia no programa Almoço com o Paraná. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia, uma ótima semana a todos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri